Comprando material escolar da minha prima Primeiro ela foi logo escolhendo, gente, a mochila Depois escolheu essa garrafinha Lápis de cor, gente, ela já pegou pra ela e pros irmãos dela Pegou também bastante caneta, gente, porque sempre tem aquele amigo que cata caneta E a compra tava tão divertida que, gente, fez até uma dancinha E, gente, o tanto que essa menina aprontou dentro da sua loja não tá escrito Os atendentes da loja e os segundos já tava tudo olhando, gente E o outro ainda vai na ideia dela Mas, por fim, acabei entrando na brincadeira também Ela não gostou tanto desse estojo, gente, mas era o mais bonito da loja Então ela pegou esse daqui e já foi tacando várias outras coisas dentro do carrinho Caderno, gente, a gente tentou escolher um pra cada matéria Bastante marca-texto, gente, pra ver se ela estuda E ela não parava de pedir coisa, gente, pra botar coisa nesse carrinho E ela tão indecisa, gente, que ela já trocou essa mochila umas três vezes E eu vou até acelerar o vídeo aqui, gente, um pouquinho, porque foi muitas coisas Toda hora essa menina sumia de perto de mim, eu já ficava até com medo de quando ela voltasse Mas eu acho que ela queria mais arrumar ideia do que comprar material Ela se enfiou até onde que não devia E, por fim, gente, ela me disse que não gostou muito dos materiais dessa loja E me pediu pra ir em outra loja Mas, por fim, ainda levamos algumas coisas dessa loja e vamos deixar o restante das coisas pra parte 2 Música Música